Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Pô, o que é isso, moleque? É o Baleia Sky, tem quatro nós aqui, ó. Vai estar rápido, moleque. Tem um B aqui. É, é, é. Tem um B? O que é nosso, né? É. O Lafim está querendo endear já. O Lafim está querendo endear... Rapaz... O que é outra? E pegou um cega ali já, o Lafim. Opa, está grudando, hein, Lafim. Eu quero ver aquela briga lá, tipo, no Lafim. Olha isso. Ué. Uai. 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 Humilhado. 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 Uai. Boa. Boa. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Uai. Passa a C4 Plus, não tem como. Mentira que eu perdi. Tá me arcar no miado, mano. Os dois pra lá, os dois pra lá, os dois pra lá. O HS. Os dois estão mortos. A movimentação do seu pai é boa demais, velho. Calucos. Nip. Nip, nip, nip. Passou pro lado do... Nossa, eu sou pica, moleque. Eu sou pica. Vê o vídeo que eu te mandei no Discord. É porra nozão não, né? Ah, não quero ver isso não. Ai, viado. Eu tô curioso. Porra. Nossa. Nossa. Nossa, que feio. Que feio. Ah, eu tô fazendo os dias em todo momento. Cara, que feio, filho. Foi. F giant bang. Nada é garagem. Porta aqui. Entrou, entrou, Juvan. Entrou com o meu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou tentar. Eu vou tentar. Ok, vai. Ok, fácil. André, para como voar? Eu estou tentando por mim. Eu estou tentando por mim. O que é isso? O que é isso? Ah, eu peguei. Ah, eu peguei, eu peguei. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. 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 Eu peguei. Gente, meu inglês não é o melhor, mas eu vou tentar. Você ainda é melhor que as Guardiões. Eu peguei. Ele diz o que diz se você quiser. Eu peguei. Ok, então a tática é... Eu não posso fazer isso. É, não está acontecendo. Não, não. Olá, meus amigos. Olá, meu amigo. Eu sei... Eu sei fila de puta em mamãe. Fila de puta em Argentina é filho de puta. Fila de puta em Argentina é filho de puta. Ok. Ok, ok, ok. Eu sei algumas palavras. Como... Jabla bra, boys. Jabla bra, não habla. Jabla bra, jabla bra. Mas eu sei o que você quer dizer, eu sei o que você quer dizer. Fetnice. É, Fetnice. Fetnice. Meu Deus. Mas você só conhece o bom e o pior e eu sei o pior e o pior. Eu só conheço o pior e o pior. A gente não viu o bomb aqui né, mas eu acho que não vai ter Baita que eu pego ele que eu vou, né Tá até cravado aqui É, os dois aí também, véi Meu Deus Tá cheatado, porra Tô véi, de boa Shoo, 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 shoo Boa, 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 boa Que que é isso, mano? Caralho Vixi, tá rampa, ele deixou com 6 Tá rampa Ele tá jogando com o BRN, velho O BRN, amigo do FKS Eu tô nem lendo o chat, eu foquei no BRN, wow, zica, velho Que é isso, velho Peraí, tão pegando ovo, sei lá Mano, eu quero jogar com o FKS Tá aqui o na janela Oh, eu dei jump shot no gajo, boy Tôs a brincar Eu dei jump shot, one shot Dei assim, boom, single tap Caralho, boy Caralho Foi muito zengueiro, o cara entrou na minha bala Holy, scout no direito Viu, liga Que outra Tem essa de Olof não, rapaz Não tem essa não, né Paga um café mesmo Olof Cafézinho aí Fona, fona não Mais um Fica mais o pistol meio Pera, pera, pera Mais um Direito Onde era o direito? Ele tá ali Eu acho que ele tá ali Aí o pai joga o fino, né Pra ele Funda bomba Eu tomei, nem sei que não Você tomou do aparedão Nossa Que bom 2 rounds Eu acho Vem do round Sete o mano, eu cago ruim Você sumiu Você sumiu Parando a morta Vamo que o velhinho ta doidinho Vamo que o velhinho Dá o backup Vai se ferrader Velho O que vai aparecer ali Eu amo a Ju Oh é sério O cara se matou Não, não é possível, agora que eu vi Tchau 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 Tchau